Olá, bem-vindo e bem-vinda à segunda aula do minicurso de gestão do conhecimento. Vamos continuar falando sobre por que fazer gestão do conhecimento, desta vez com foco nos benefícios da GC para uma maior visibilidade e reconhecimento da cultura e do conhecimento locais e também para promover o protagonismo da mulher e do jovem. Na aula anterior, vimos que a GC contribui para reutilizar o conhecimento criado, testado e validado anteriormente. Quantas vezes usamos o conhecimento que foi criado por pessoas da nossa própria organização ou comunidade? Existe uma frase atribuída ao físico Isaac Newton que evidencia a relevância da construção colaborativa do conhecimento. Ele teria dito Essa herança precisa ser reconhecida e valorizada, pois nos traz insights e também diminui o retrabalho. Por isso, práticas de gestão do conhecimento para o registro do conhecimento são tão relevantes, pois permite a disseminação desse conhecimento, mesmo quando quem o criou não está mais disponível para fazê-lo. Mais detalhes sobre isso, vamos falar no módulo Como Fazer Gestão do Conhecimento. Voltando à visibilidade, ao reconhecimento do conhecimento e cultura locais, quantas vezes estamos diante de um desafio e primeiro procuramos a solução bem longe, para depois nos darmos conta que ela estava bem ali do nosso lado? Muitas vezes isso acontece porque não existe processos para disseminar esse conhecimento e ele acaba ficando restrito a um número bem pequeno de pessoas. No contexto rural, os saberes tradicionais e locais de agricultores e agricultoras são bem relevantes para o desenvolvimento rural sustentável. Pesquisadores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e das Universidades Federais do Paraná e de Santa Catarina fizeram uma revisão de literatura sobre a importância desse saber tradicional ou local para o desenvolvimento rural sustentável. Os resultados mostram que há uma maior valorização desse conhecimento no meio acadêmico. No entanto, as iniciativas de diálogo entre o meio acadêmico e entre essas pessoas que detêm esse conhecimento local ainda são bem incipientes. Esse conhecimento, que é o resultado do diálogo entre o conhecimento científico, local e midiático, é chamado pela pesquisadora Regina Marteleto do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBIC de UFRJ de terceiro conhecimento. Trata-se do conhecimento local sistematizado de modo a ser disseminado por várias mídias para um número maior de pessoas. Um exemplo inovador da gestão desse conhecimento local é a iniciativa Territórios de Aprendizagem do Procassur e do Semeário Internacional. A iniciativa identifica territórios rurais com inovações relevantes e estimula a disseminação dessas inovações pelos talentos locais. Um outro exemplo, e cito mais uma vez a Agência Espacial Americana NASA, é o programa Masters with Masters, que são gravações em vídeo de conversas entre especialistas sobre seus aprendizados, conhecimento e experiência. É a prata da casa, sendo reconhecida nos dois exemplos. A GC contribui ainda para promover o protagonismo da mulher e do jovem ao disseminar o conhecimento produzido por eles. Um exemplo são as cadernetas agroecológicas, que fizeram com que as mulheres tivessem o seu trabalho reconhecido por elas mesmas e também pela sociedade e a comunidade onde elas vivem. O fato de anotar na caderneta todas as informações dos seus trabalhos e também analisar essas informações, contribui para o empoderamento econômico dessas mulheres e também para ações de maior equidade de gênero. Um outro exemplo que incentiva esse protagonismo das mulheres, mas na área da saúde, é a rede de mulheres da Medtronic, que é uma multinacional de tecnologia da saúde com sede na Irlanda. É uma rede com mais de 14 mil pessoas em 60 países, que faz com que haja networking, mentoria, capacitação e, com isso, as mulheres são mais capacitadas e preparadas para crescer e subir nas suas carreiras. Além das mulheres, é preciso incluir os jovens nesse movimento de protagonismo, pois muitas vezes são eles os responsáveis por dar continuidade ao conhecimento local. Um bom exemplo são os encontros dos jovens rurais do semiárido, que é uma oportunidade dos jovens colocarem a pauta da juventude em discussão e discutirem também sobre como conviver com o semiárido. Recapitulando, na aula de hoje, vimos que a GC pode contribuir para uma maior visibilidade e reconhecimento do conhecimento local, como nos exemplos Territórios de Aprendizagem e Masters with Masters, e também para promover o protagonismo da mulher e dos jovens, como, por exemplo, nas cadernetas agroecológicas, na rede de mulheres Medtronic e nos encontros dos jovens rurais do semiárido. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre por que fazer gestão do conhecimento, mas vamos focar em como a GC contribui para a melhor tomada de decisão. Até lá!